Olá pessoal, aqui é o Hiryu Vamos continuar o nosso jogo com a Inglaterra aqui no Europa Universalis 4 Nós acabamos de vencer a guerra contra a França Então temos um monte de coisa para fazer Primeira coisa Vamos Vamos tirar agora Os governos são desfortes, não precisa disso por enquanto E dá uma pequena aliviada no nosso dinheiro Luca e a França estão nos pagando War Reparations Por enquanto está pouquinho, mas quando a economia deles se recuperar Deve melhorar E vamos ver o que a gente tem aqui Core, isso, vamos logo fazer Core aqui em... Duzentos e vinte e cincu... Tá... Even Stare, ok... O que mais nós temos? Hum... Aqui está negativo Não tem nada que posso fazer para aumentar a lealdade... Espera aí... Dar dinheiro... Dar dinheiro Ganha influência... Esse aqui é meio que essencial Ou não, tudo depende onde é que está as... Melhor assimilação... Mais chance de assimilação... Mais chance de assimilação... E... Menos o prize, mas... Estar ao Papa... Tá, vamos ver as outras coisas primeiro aqui... Ah... Novamente, desinaculize com o Stakeport... Custa 40 de administrativo, mas... A Austria, a Austria quer ser rale... Eu já estou com menos de 200 com eles... Aumento meu Tax Modifier... E ganho mais dez... Mais dez mercantilismo... Quanto tem mercantilismo? Trinta e seis... Quarenta e dois... Quarenta e seis... Isso é bom... Mais noventa e dois... De provi... De... Provincial Trade Power Modifier... Bom... E eu continuo embargando eles... Tá... O que mais nós temos... Tá, eu já vejo vocês... Catalu... Ah, o Catalu... Tem que pegar aí... E... Já ver... Ou será que eu anexo... Bom... Preciso de dez anos para anexar mesmo... Então... Vamos casar... O que mais nós temos... Converter... Ah, converter... Tudo bem... Vamos ver os states aqui... Vamos ver os states aqui... Então... Fazer essa doação... Quando é que eu tenho que pagar as contas aqui... Deixa eu ver... Impressions que eu peguei... Bom... Tem dois anos ainda... Vamos... Tem que pagar dois em setembro ali... Puts... E agora... E agora... O Clare é o que mais... Mais território... Ok... Deixa eu ver aqui... Country... Província... Vamos ver as mais... Eu dou a Eriks for eles... Será que eu já sei? Deixa eu ver... Se não me engano... Eu posso dar... Eu posso... Posso... Hum... Ok... 0.49... Não, peraí... Na verdade, não... É... Influência... Vai para 41... Não, não é... Influência... É... 14.4... E eles querem... E precisa... Não, e eles querem... Ah, não... Eles querem non-oversea... Ah, mas peraí... Aqui é a Europa... Escandinávia... Não é... Não é... Será que é o Versi? O Versi... Acho que não é o Versi... Não... Aqui... É inglês no Fungland... Vamos ver aqui... O Versi... O Versi... Tá... 75%... Por que eu deixo... O Versi... Acho que só aqui... Não... Não ia mesmo... O Versi... Tem zero aqui... Então quer dizer que não é o Versi... Então... Vamos dar esse aqui... Vamos ter que dar mais um território para eles... Azar... Não chegou ainda... É... Tem que dar mais um de 0.6 para eles... Agraffado? Eu tenho todas essas aqui... Eu tenho Trars... Ah... Mas daí é o Versi... Tá... Alon... Cumbra... Gwyneth... Acho que eu até já dei... Cumbra... Cumbra já... Gwyneth... Também... Tô... Terbi Shear... Finistair... Terbi Shear... Ah... Eu posso dar Finistair... Eu posso dar Finistair... Mas ficou tem 4... Bom... Também... Vou dizer que só falta pegar 16... Tudo bem... Só faltava não 1... Um... Sim, eu sei que está alto. Mas, paciência, deixa assim, depois a gente vê isso. O que mais nós temos aqui? Tá, o resto eu sei que tem. Até que eu perdi pouco manpower, ou ganhei o suficiente. Tem um monte de... Certo, agora eu tenho que pegar e mandar gente para cá para enfrentar esses aqui, mas antes... Colônias. Eu tenho um... Um colono que está vago. E eu acho que eu vou vir aqui para a América. Por que não? Agora eu vou tirar um lugarzinho bom aqui. Ah, Natural Harbor. Ainda mais Trade Power. Ah, mas é Tropical. Tropical também. Tem mais um Natural Harbor aqui. Rio Grande Sul Tropical. Ok. Ótimo, Paraná Estuari. Isso é bom. Vamos para lá. Ou não? Não. Pera aí. Tá, casamos com Catalunha. Ok. Criou a colônia? Não, não criou a colônia. Tá. Seria bom colonizar isso aqui, mas dele... É muito longe. Vamos pegar aqui mesmo. O Brasil. E esse aqui é... Não, não. Vamos usar o Brasil primeiro. Isso. Ah, Leinster. Temos que casar com eles. Claro. Escócia. Putz. Escócia eu tenho claims nele. Tanto para eu poder... Não. Não. Não vou casar com a Escócia. O que mais eu tenho. Ah, tá. O barquinho vem para cá. Finistere. Finistere. Tem todo mundo aqui para Finistere. Que depois eu... Eu vou tomar Gabu ali. Não vou conseguir chegar a tempo. Mas... Nem tudo é perfeito. Tem aqui. Hum... Calumnia. Certo. Ah, sim. Claro. Vamos... Vamos... Então... Anexar... Leinster. Podemos parar aqui. Não. Não. Anexar não. Isso. Um pouco mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pã, 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 pã. Bom, por enquanto acho que é só. Deixa eu ver. Bom, esperar um pouco. Alguém que eu não estou casado. Que estou aliado. Pera aí. Escócia. Escócia. Não. Catalunha. Holanda. Está cego. Holanda. Holanda eu vou... Também vou... Holanda, ó. Não. Holanda. Vamos fazer o seguinte. Isso. Ah, e vocês de novo, nobres? Estão enchendo o saco. Vai diminuir a redução da autonomia, mas tudo bem. Ah, sim. Ah, claro. Duas coisas. Vamos separar os nossos navios de comércio. Vamos botar eles para proteger o comércio aqui no canal inglês. Vamos pegar daí. Qual é a nave? Que missão tu pode fazer? Um monte de coisa. Vamos começar então na costa do Atlântico Sul. Não sei o que ele quer descobrir ali, mas tudo bem. Não sei o que ele quer descobrir ali, mas tudo bem. Vamos fazer assim. Vamos pegar um pouquinho. Vamos ver um pouquinho. Ou já posso me aliar. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. William? É, eu vou precisar de militar, porque... Só um... Paciência. Tá, deixa eu ver quantos eu tenho. Tenho seis mercenários, mas aqui eu tenho mais. Então, vou esperar um pouco. Não, acho que foi da coisinha etapa. Já está em três aqui. Quanto mais, melhor. Agora sim, um ponto. Tá? Vamos lá, vamos lá, soldadinha. Ótimo. Vou tirar aqui. São oito. Tá. Oito eu vou levar. Vou ter que levar um povo ali para o Brasil daí. Então, quantos são? Milha e quinhentos? Três mil chega. Então, vou fazer o seguinte. Cadê meus canhões? Doze. Treze mil tem que chegar. Embarquem. E venham para cá. Só dez, tudo bem. O que mais eu tenho aqui. Meu canhão, meus canh... Se for com os meus can... Eu acho que eu perdi meus canhões nessa brincadeira. Paciência. Só que... Só que... Ah... Já que eu tô... Eu podia ceder... O Vercy tem esse problema dos setenta e cinco por cento de... De autonomia. Porém... Se... Já que eu faço isso agora. Aqui. Se eu transformar em trade company. Eu ganho mais trade. Também. E isso aqui não me importa muito. Isso aqui não vai importar por trade nenhum. Eu já não ganho quase nada mesmo. Só que eu teria que ver qual é o que me dá mais trade. 0.8. 1.4. 1.3. 15. É um estuário. Putz. Sim, certamente. Trade company. Vai dobrar o trade power. 50%. Eu já não ganho nada. Vou ficar com medo do coisinho de autonomia ali. E só na arma pra mim não faz diferença. Porque... O trade company dá um jeito. E ele não... A província que eu der pra um trade company não conta pro... Não conta pro... Religious unit. Então sim. Isso aí. West African Company. E eles me pagam 51 ainda. Quando o trocinho aqui me pagar 4. Oh! Por que que eu vou reclamar? Mas enfim. Vamos melhorar as relações aqui. Ah! Você vê que já está com 190. Ah! Deixa eu ir melhorando. Eu acho que eu posso... Antes de 30. Ah! 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 Vou poupar o controller. Tá. Tá. Atrasa. Pera aí. Acho que não vai dar certo. Não vou conseguir essa porcaria aí mesmo. Agora um kill cancelei. Quer ver que vai dar? O que que houve aqui que deu mais 26? Ah! O que que houve aqui que deu mais 26? O cara morreu? Ah! Nacionaltex ou prestígio? Ah! Nacionaltex, lógico. Lógico. 19. É mais... Mais 10%. Mais 1.9. Ah! Mais 1.9. Mais 1.9. E o carno custo é só 1.3. Vai me dar lucro ainda. E vai sobrar um pouquinho de dinheiro. Vou pagar minhas contas. Ô Moscou! Que isso? Puta que pariu tio! Olha o tamanho de Moscou já! Já comeu um pedaço da Suécia. Do jeito. Coitado. Livou nenhuma ordem, coitado. Tava tão bonitinho aqui antes. Quem é que é tu? É, Moscou é rival. Moscou é rival. Ó! Ah! Pera aí! Então quer dizer que eu também posso. Eu tava faltando um aqui. Posso pegar Moscou? Posso! Ótimo! Agora já foi pra lá! Vamos tomar ali. Ótimo! A colônia aqui. Mais 50. 25 de tecnologia. Ah! Land of Fortune. New World Companies. Muito bom! Forced Migration. Forced Migration. Forced Migration. Se bem que eu não tenho aqui. Cadê? Cadê? Influence. Ah! Porque é a capital deles. Isso é bom. Isso é bom. Eles são obrigados a ir pra outro lugar. Interessante. Acho que não tinha antes. Ou será que tinha? Nem sei. Depois eu faço isso. Por enquanto. Desculpa. Não posso passar por ele. Pelo território deles. Ah! Caiu. Ele também já virou core. Ah! Que eu queria ver. Como agora eu tenho esse trade company aqui. Como agora eu tenho esse trade company aqui. Acho que não tem mapinha deles. Colónial. Deixa eu adicionar aqui o trade company. Então. Federação. Rival. Dividamento. Trade Goods. Trade Company Regions. Ok. Onde é que tá o meu trade aqui. Dei 34 mil. Por cento. 1.3. Só. Só isso. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Tá. Ivory Coast. Né? Tá. Deixa eu mandar o carinha que tá ali em. North Sea. Pra transferir. Vê se vai me dar mais. Dinheiro ou não. 10.71. Tá. A minha gente terreno. O carinha é bom. Mineraldez. Ok. Resolvido o problema. Vamos dar adeus pros nossos mercenários. Sobraram. Cinco mil. Ah. Bom. Vocês vêm aqui pra Rio Grande daí. A gente tem 12% aqui. 0.4. Ó. Quero 10.9. Né? O canal foi 31. Mas vamos ver. O mercador chegou lá finalmente. Tá mandando pra. Ah. Mandando pra. Pro canal inglês. Tá. Ótimo. Quanto é que eu tô mandando. 2.53. É mais do que tava mandando do. 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 Mar do Norte lá. Tá bom. O que é que é isso aqui? Ah. Tá aqui em placêntia. Tá. 500 só. Tá. Lúmia melhorando as relações também. Assim. Ótimo. 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 O tempo de jogo foi extremamente curto esse capítulo. Embora ele já tenha ficado longo. Tinha muita coisa para trás da guerra que tinha que ser feita. E estamos no Brasil. Ué. Então. Obrigadão para quem está acompanhando. E até a próxima pessoal.